Essa experiência começou em 2005, onde eu sofri um grave acidente de moto. Eu fui uma, que nem eu disse pra você, uma pessoa tranquila. Mas a minha vida começou muito cedo. Eu tive a minha filha com 15 anos de idade, muito nova. Quase muito difícil, porque no ano de 2005, a minha filha tinha 2 anos e 7 meses. E eu trabalhava. Eu tive que ficar à noite, e quando eu saí, pra fazer um rápido intervalo, quando eu voltei, na segunda parte do intervalo, eu até brinquei. Porque tinha uma pessoa de uma funerária lá na frente, na porta do hotel. E eu brinquei e disse assim, olha, essa pessoa da funerária tá ali. Você viu que ela ficou me medindo? Fiz uma brincadeira, né? Mas aquilo ali me deu uma angústia, entendeu? E saber que a colega que estava do lado ali, ela disse, ah, você ficou angustiada, porque você viu uma pessoa de uma funerária ali. Mas eu achei interessante aquilo ali, sabe? Como se Deus já vinha falando comigo. E na verdade, Deus vinha falando comigo, porque Deus não faz nada sem avisar. Então, Deus vinha falando comigo através de pessoas, através de profetas, através de uma mensagem. E às vezes a gente não entende o que acontece, né? Quando nós escutamos uma mensagem, ah, do nada aconteceu aquilo ali, do nada escutei aquela mensagem, do nada... Mas não é do nada, é Deus falando. E Deus fala, Deus fala através de várias maneiras, Deus fala através de várias formas. E Deus já vinha falando já há um tempo. Já. E eu não vinha dando ouvido à voz de Deus. Eu estava afastada, um pouco afastada. E não vinha dando ouvido, né? A voz do Senhor. E eu lembro que uma das últimas... Deus usou uma pessoa para falar comigo e disse que... Que Deus estava me dando uma das últimas oportunidades. Então, eu precisava ouvir a voz do Senhor. E na hora a gente a ouve, a gente tem um temor, né? Mas a pessoa, quando está afastada, ela até tenta voltar, né? Mas não... As forças, eu acredito, que não tem. Que não tem, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? E a Bíblia nos fala isso. Cuida para que não caia, né? Porque depois, para retornar, ali é difícil. E naquele dia, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela pessoa da funerária lá, me deu essa angústia grande, né? Por estar ali, enfim. E aí, eu continuei ali. Só que Deus vinha falando comigo já para mim orar, para mim buscar. E eu não estava dando ouvidos. Aí, quando a proprietária, enfim, ali saiu, pediu para mim ficar na parte da noite. Fiquei ali à noite. E ali Deus continuou falando comigo naquela parte da noite ali. Então, teve um momento em que eu ouvi, eu ouvi barulhos, né? Fortes lá no hotel onde eu trabalhava. E quando eu olhei para fora, tinha quatro pessoas entrando no hotel. Quatro pessoas, eles estavam mascarados, como se eles estivessem com máscara, como se fossem assaltar, né? Quatro homens entraram. Quando eles entraram ali, eu disse, pá, vão assaltar o hotel hoje. Aí, já liguei para a polícia, liguei para a proprietária do hotel. Eu disse, só tem quatro homens aqui que entraram aqui. Eles estão todos de preto e com um capuz preto. Era um capuz que eles tinham preto. Aí, eu disse, só que eles entraram para o lado de cá. E quando eles entraram para o lado de cá, eles não tem como se eles saem por aqui. Eu vou ficar, né? Chamei a polícia e fiquei ele cuidando. Só que quando a polícia chegou, revirou o hotel, olhou, não tinha nada. Não tinha ninguém. Aí, a polícia saiu dali, quando foi uma meia hora depois, novamente, as quatro pessoas ali, no mesmo lugar. Eu disse, pá, mas eles não viram. E aí, então, eu disse, voltem aqui agora, voltem porque eles estão aqui, eu estou vendo eles, eles estão aqui. E quando a polícia chegou, olhou de novo, não tinha ninguém. E tu não sentiu que era espiritual? Não. Eu, na verdade, eu acredito que até... Tu podia ter entendido mais um momento. Ter entendido, né? Mas, como aquele momento ali, eu não queria, digamos assim, eu estava com o ouvido tampado, que eu não queria ouvir a voz de Deus, digamos assim. Sim. Eu não levei por este lado, do lado espiritual. E o que aconteceu? Era em torno de três horas da manhã, eu liguei para a minha mãe. Três horas da manhã? Três horas da manhã, eu liguei para a minha mãe. Eu disse, mãe, tem ladrão aqui, vão assaltar o hotel e eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, eu estou te ligando para te avisar, né? Que eu já liguei para a polícia, já, eles já vieram, mas eles não encontram. Mas, tem ladrão aqui. E, na minha cabeça, eram os ladrões que estavam ali. E não era, era espiritual e eu não estava entendendo. Não tinha ninguém lá. E ninguém assaltou o hotel, nada aconteceu. Porque não tinha ninguém lá. E, naquele momento ali, eu, né, fiquei assustada e continuava ouvindo os barulhos. E, Deus estava tentando me avisar, Deus estava tentando falar e, né, falar comigo para mim voltar, para mim orar, para mim buscar. Saí dali, na parte da manhã, aí a proprietária até disse para mim ficar, para mim dormir um pouquinho. E, depois, saí, eu disse, não, eu vou para casa. Porque eu tenho, eu lembro que eu tinha dentista, médico, alguma coisa assim. Eu vou para casa, eu faço os meus, né, vou atendo os meus compromissos. E, depois, eu durmo. Eu durmo o resto do dia e, no outro dia, eu tiro de folga. Bem tranquilo. Só que, não saindo ali do hotel, quando eu saio dali, em questão de 200 metros, eu estava de moto, né, e aí eu bati numa árvore. E aí, eu não, eu estava de moto e acredito que eu dormi na moto, eu estava com sono. E eu não lembro de nada. Eu sei que eu bati na árvore de um lado da rua e a moto caiu no meio do canteiro, né, e eu fiquei com a cabeça para baixo, assim, na época eu podia usar o capacete aberto. Então, eu usei, eu estava com o capacete muito apertado e a minha cabeça caiu para baixo do cordão, assim. Então, eu quebrei a perna em quatro partes do joelho e em oito partes do fêmur. E ali começou um processo. E aí, os bombeiros me levaram até o hospital. Meu pai, inclusive, trabalhava bem próximo ali, né, e os colegas deles foram ali, ele não chegou aí, ainda bem, porque ele era uma pessoa nervosa, né, e aí ia me ver daquela forma ali. Então, ele começou um processo, cheguei no hospital, né, com tudo aquilo ali, fui para o hospital, fiquei seis dias. O médico, teve um erro médico, né, então ele não limpou como era árvore, eu bati numa árvore. Então, o médico não limpou. E quando a minha cabeça caiu para trás do canteiro, eu bati a cabeça, eu teve alguns pontos no rosto, né, eu tive pontos na boca, eu tive pontos na cabeça. E como o capacete, ele estava muito apertado, aí veio um taxista que estava na rodoviária do outro lado ali, ele veio e tirou o capacete. Se ele não tivesse tirado o capacete, eu não teria, talvez, não ia morrer pelo fato do acidente, mas ia morrer porque estava sufocada com o capacete ali. Então, quando eu cheguei no hospital, aí o médico limpou, né, um pouco, digamos assim, não fez aquela esepsia que devia fazer. E eu fui para o quarto, seis dias após, aí começou a infecção, começou a infeccionar, começou a ter problemas, começaram a ver que eu tinha batido a cabeça e tinha tido um coágulo. E eu fiquei 16 dias na UTI. Aí, naqueles 16 dias entre a vida e a morte, digamos assim, que foi, né, um tempo de experiência. Voltei para o quarto, em coma, fiquei mais um tempo, em torno de 40 dias, eu acredito. E nesse tempo, que nem eu vinha falando antes, né, o inimigo, ele tem uma fúria tão grande contra a minha vida. E usava pessoas que eu acredito que eram usadas pelo inimigo, né, pessoas que não... E duas vezes me deram o remédio errado no hospital, né, uma enfermeira, ela colocou um soro que era para um paciente, ali ela se enganou, eu acredito, que ela teve um engano ali, era para um paciente que tinha um problema de coração do outro lado, no outro quarto. E ela colocou aquele soro para mim ali. E a minha mãe olhava, né, toda a medicação que entrava para mim, minha mãe do meu lado ali, olhava, quando ela viu que eu comecei a passar mal, passar muito mal por aquilo ali, a mãe olhou a medicação, não era para mim, não tinha o meu nome ali. E aí, então, foi tirado dali, e a enfermeira veio, tirou dali, a mãe pediu para segurar, ela não deixou, né, tirou ali, a mãe explicou para o médico, fez o médico. E então, no outro dia, ela veio, a mesma enfermeira veio e me deu uma injeção errada. Nossa, a mesma enfermeira? A mesma enfermeira. Não conheço ela, não conheci ela, não sei quem ela é. Ela veio e me deu uma injeção errada. Então, por isso que eu disse que foi usada pelo inimigo. Porque eu sei que a fúria do inimigo era grande, que no acidente ele viu que não teve êxito. Entendeu? Então, ele estava tentando de alguma outra forma. E a minha mãe, o que que acontece? Por que que eu te falei, eu liguei para minha mãe às três horas da manhã? Por que que aconteceu o livramento? Né? Deus estava livrando, e Deus livrou através da oração da minha mãe. Eu não estava orando, eu não estava buscando. Mas Deus me livrou através da oração da minha mãe. Entendeu? Então, tem um livramento de Deus, às vezes a pessoa não entende o porquê. Mas sempre tem alguém orando por você. Sempre tem. Então, a minha mãe é uma mulher de muita oração, meus pais sempre orando por mim.